Quem sabe você seria mais rápida? Eu vou ela, até mais tarde ou não? É você não, Bruna. Tem que ser alguém. Isso é divertido. Calma! Não é isso, Corpo. Não é isso, Corpo. Devia ter visto a sua cara. Não sou, não. Você é sim. E o mais negro doeste. É a hora do que é isso. Viram o que foi que eu disse? Facinho, facinho. E foi? Trem errado, Wilson. Tão sério. Trem errado. Fala sério. Ficou com medo. Não se quer. Eu, amor. Eu pensei que você não tivesse medo de nada. Muito engraçado, Cocô. Achei você. Você me pegou, Cocô. Eu achei ótimo. Achei você, Chá. Disse que eu estou muito bem. Ele estava falando dele mesmo. Os trilhos. Entrega especial. Você vai ver, Will. Com bolas de neve na estátua. Te peguei. Prazer demais. Mas você conseguiu. Essa vai ganhar. Beleza. É, porque... Eu consegui. Boeta. Disse aqui, mano. O Boeta e não um pateta. Beijo. Ah, ele é tão fofo. Devagar. Olha pra mim. Muito boa. Ah, que vontade. Ah, não tem que avisar de novo.